Olá, Quartuano! Boa noite, boa tarde, boa noite! Como você está, alunos? Eu estou bem, ok? Excelente! Quartuano, por favor, vamos olhar para fora. Como está o weather hoje? Está sol e quente? Sim ou não? Está sol e quente? Sim, está ou não? Não, está sol e quente? Como está o weather hoje? Excelente! Muito bom, Quartuano! Quartuano, olhe essa foto! Esta é a torre de Eiffel na França, sim? Olhe, está bonita! Uau! Bonita! O que é isso? Natural ou feito por homem? Feado por homem! Men! Men! Nós somos men! Nós somos pessoas, ok? Nós temos que usar nossas mãos para construir isso, ok? Agora olhe essa foto aqui. É linda também, sim? Uau! Mas é feito por homem? Mas é feito por homem? Nós construímos isso? Isso é natural! Sim, isso é natural! E isso é feito por homem, sim? Então, Quartuano, hoje temos uma missão. Temos que assistir um vídeo sobre sete maravilhos naturais do mundo, ok? Tchau, galera!